Regulamentado pela Portaria 510, de 12 de julho de 2022, o Corpo de Bombeiros de Rolim de Moura agora é o 6º Grupamento de Bombeiros Militar de Rondônia, ou seja, passa a ser independente e não mais subordinado ao grupamento de Cacoal. Hoje nós estamos transformando, ativando aqui como o 6º Grupamento de Bombeiros porque está se criando o quartel agora na BR-429, em São Miguel, que vai até Costa Marques, ali, divisa com a Bolívia. Então nós estamos buscando essa valorização dos nossos profissionais. Vai ter aqui São Miguel, subordinado aqui ao grupamento, mas nós ainda vamos continuar dando todo o apoio na área de mergulho. Aqui tem mergulhadores, mas é uma área muito extensa, então nós estamos ativando, estamos nos estruturando e Cacoal, Giparaná, Pimenta Bueno, vai dar toda a assistência aqui para o município, para o 6º Grupamento de Bombeiros. Porque a área da 429, ela é bem extensa, assim como outros prefeitos já pediram para nós ativarmos bombeiros nessa localidade. Mas aí depende do governo do estado que, aonde ele mandar abrir o quartel, nós estaremos abrindo. E a vantagem aqui para o março, para o 6º Grupamento, é que terá uma área mais ampla e mais autonomia para desenvolver suas atividades aqui na localidade. Algo muito gratificante para nós, porque nós passamos a ter uma maior independência administrativa. Em contrapartida, a nossa área também aumentou. Então, além de ser responsável por toda a região da zona da mata, nós ampliamos a nossa área de atuação para todo o Vale do Guaporé. Ou seja, nós vamos ficar responsável por uma região imensa, que faz fronteira com a Bolívia, de Rolim de Moura até Costa Marques, também ali na região de Alta Floresta. Então, os desafios com certeza serão ampliados, mas nós temos a honra e a satisfação de termos bombeiros militares extremamente preparados aqui na nossa cidade, na sede do nosso GBM. E isso contribui muito para superarmos todos os desafios. Então, é só agradecer mesmo ao comando da corporação, que entendeu a importância de ampliar o nosso patamar, nossa área de atuação. E é isso aí, a nossa responsabilidade aumenta, mas nós temos profissionais aptos a encarar esse desafio. A solenidade aconteceu na noite desta quarta-feira no quartel do Corpo de Bombeiros de Rolim de Moura. Na ocasião, além da assunção, houve também a outorga de medalhas. É alusivo a 2 de julho, que é o dia do bombeiro, o dia nacional do Corpo de Bombeiros. E nós estamos entregando hoje essas medalhas, as comendas, aos nossos profissionais aqui do município de Rolim de Moura. Porque, num momento tão delicado da Covid, que não só o município, o estado de Rondônia, como o Brasil, o país, vivenciou num momento muito delicado, que era o isolamento por conta da Covid. E o bombeiro estava atuando com a unidade de resgate, com a nossa aviação, transportando o paciente para outros estados. E os nossos profissionais, mesmo não tendo vacina, uma medicação numa farmácia, eles estavam atuando 24 horas, pegando pacientes das residências, levando para os hospitais, no enfrentamento, ajudando a salvar vidas. E, graças a Deus, nenhum bombeiro do estado de Rondônia teve a vida ceifada. E hoje nós estamos entregando essa comenda, porque essa medalha, de alguma forma, ela conta a pontuação para os prazes oficiais da nossa instituição na promoção deles. Então, é uma valorização que nós estamos dando para os nossos bombeiros, assim como construção de quartéis, curso de especialização dentro do estado, fora do estado, onde eles vão ganhando diários, vão de passagem aérea. Já sob a responsabilidade do capitão bombeiro Márcio Bueno Leite, comandante do 6º GBM, militares e civis que, de alguma forma, contribuíram para o engrandecimento da corporação, foram entregues 33 medalhas, sendo oito medalha Mérito Imperador Dom Pedro II, grau 3, cavaleiro, seis medalhas Mérito Imperador Dom Pedro II, grau 4, grande oficial, sete medalhas, capitão bombeiro Erson Penha de Menezes, e doze medalhas, amigo do Corpo de Bombeiros Militar. O Marcio, o capitão Marcio, ele é um excelente profissional, muito dedicado, empenhado, responsável, muito competente, e nós vamos deixá-lo comandando esse grupamento, que equivale a um batalhão. Então, toda essa área aqui, até Costa Marca, agora passa a ser de responsabilidade dele e aqui do 6º Grupamento de Bombeiros.